Porque os carros brasileiros eram aquelas famosas carroças. Por quê? Porque as estradas eram terríveis. A buraqueira era ampla, geral e restrita. Ué, não mudou então, Heródoto? Não. Por quê? Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação Heródoto Barbeiro e Fernando Vítolo. Né Podcast Olá, bem-vindo a mais um episódio aqui do Né Podcast Negócios e Empreendedores Históricos. Apresentado por Heródoto Barbeiro que dispensa apresentações e eu mesmo aqui. Eu, eu mesmo, sozinho e eu. Conhecido como Fernando Vítolo. Vamos falar... Olha, Heródoto, esse aqui é o terceiro que a gente faz de marca de carro, hein? Nós fizemos sobre Gurgel depois nós fizemos sobre DKVV Mag e hoje Cinca do Brasil. Cinca do Brasil. É uma empresa francesa, é isso? É. Ela é uma empresa francesa. Quando chegou no Brasil, ela era francesa. Mas, na verdade, ela era de origem italiana. Ela foi um ramo da antiga fábrica italiana de automobili e trattori. Também conhecida como Fiat. Ah! Entendeu? É a origem dela lá na Fiat. Mas depois ela nacionalizou e acabou virando, então, uma indústria francesa. Hoje, se você olhar para a França como grande produtor de automóvel, ela não tem a competência, a concorrência que tem, por exemplo, as indústrias alemãs. Ou as indústrias americanas. Mas eu colocaria primeiro a indústria americana, segunda a indústria alemã e terceira a indústria francesa. Tem pelo menos dois grandes conglomerados franceses que sobreviveram. Um é a Renault. Lembra daquele caso? Aliás, era um brasileiro que foi presidente da Renault. Uma hora vamos falar da Renault. Carlos Ghosn. Eu vou contar a história. E a outra era a Peugeot. Veja que coisa curiosa. Ela juntou com a Fiat, juntou com a Chrysler e hoje ela é uma grande, uma gigantesca produtora de automóveis e o presidente é um português. Me lembro o nome dele agora. Mas é um português que é o presidente desse grande conglomerado. Então, para não desaparecer, muitas vezes as empresas se fundem. É o caso da francesa. Agora, no caso da Cinca, ela chegou no Brasil para concorrer com as outras empresas que estavam aqui nadando de braçada. entre elas a Autounion, que a gente já falou aqui, que era a DKV, a Volkswagen, que já tinha o Besourinho e também... Também em São Bernardo, né? São Bernardo. Todas em São Bernardo, né? Porque ali havia uma concentração de mão de obra. E a Cinca, quando veio para o Brasil, ela não ia ser em São Bernardo. Olha que coisa curiosa. Ela ia ser em Belo Horizonte. Minas Gerais. E sabe uma daquelas coisas que acontecem no nosso país que a gente fica pensando? O governador de Minas Gerais, na época, era um oligarca lá de Minas Gerais. Ele apoiou, inclusive, um dos líderes do golpe que derrubou o lá. Magalhães Pinto. Para atrair a Cinca para lá, ele mandou terraplanar um bruto no terreno para botar a fábrica. E a Cinca disse, não, nós não vamos para Minas Gerais. Não vai ter a grana aqui. Ah, isso aí é o povo paga. E a Cinca resolveu vir para São Bernardo do Campo, onde estava se concentrando a indústria automobilística da época. Olha só. Entendeu? Então a Cinca veio para cá. E tinha uma diferença, porque ela foi a primeira montadora de carros de luxo no Brasil na década de 60. É verdade. Porque os carros brasileiros eram aquelas famosas carroças. Por quê? Porque as estradas eram terríveis. A buraqueira era ampla, geral e restrita. Ué, não mudou então, Heródoto? Mas tem buraco ainda quando eu ando em São Paulo. Não vamos entrar em problema político. A gente falou que a gente não ia falar de política aqui. Mas você imagina, por exemplo, o seguinte. Imagina você pegar, por exemplo, uma estrada entre Petrópolis e Rio de Janeiro. Era um problema. Você pegar uma estrada entre São Paulo e Santos. Bom, na década de 70 já tinha a Via Anchieta. Mas ainda assim era uma subida que não era brincadeira. Nem todo o carro subia aquela serra lá. Agora, ele apareceu exatamente numa presença de marketing como sendo um carro para distribuir. Para você passar na rua, você passava num Cinca Chambor. Olha o nome. Era um carro bonito que chamava a atenção. Chamava a atenção. Um licuoso. Bonito, bonito. Mas o pessoal apelidou ele de Belo Antônio. É. Por causa de um filme italiano. Bonitinho, mas ordinário. Mas o JK era fã do... Não, o JK era fã de tudo que era caro que tinha. O primeiro Volkswagen foi ele que foi lá receber na porta da fábrica, pô. Porque ele estava incentivando a vinda da indústria automobilística para o Brasil. Teve uma parte boa e teve uma parte terrível, né? A parte boa é que, de fato, o público queria carro, era importante, ajuda a desenvolver o país. O outro desativou as ferrovias. Isso a gente vai falar um dia aqui sobre as ferrovias. Vamos falar de uma ferrovia. O que aconteceu com as ferrovias no Brasil? Vamos pegar a Chorocabana, por exemplo. Vamos falar. Ou se você quiser, da rede ferroviária. Enfim, vamos falar de uma delas. Mas é o caso, por exemplo, da Fiat. Na verdade, o carro não era bem nacional. Pelo seguinte, os carros eram colocados aqui e as peças vinham do exterior. Então, eles tinham que ter um índice de nacionalização. Então, o governo punha lá, sei lá, cinco anos, o carro chegar a 90% de nacionalização. Mas as peças mais sofisticadas, e muitas vezes o motor, ele era importado. Então, isso foi bom porque desenvolveu uma indústria de autopeças também na região de São Bernardo, fortíssima, por sinal. Tinha um sindicato poderoso chamado Sindipécio. E você, então, oferecia emprego. E os funcionários das fábricas de automóveis se constituíram em uma verdadeira, como é que eu vou dizer, aristocracia operária. Se é que pode falar uma coisa como essa. Eram os melhores remunerados, melhores eram os caras que trabalhavam para as indústrias mecânicas e principalmente para a indústria automobilística. Entre elas, a SINCA. Renaldo, quando que você começou a trabalhar na oficina junto com o seu pai? Olha, eu comecei a trabalhar na oficina com o meu pai, eu devia ter uns 14 anos de idade. Que ano que era? Você lembra? Ah, eu nem lembro. Quer ver? 1970... 1964... Eu acho que foi lá por volta de 1964. Foi antes da SINCA chegar no... Você quer dizer que é isso que eu falho ou não? Antes da SINCA chegar no Brasil... Você chegou a mexer num SINCA na oficina do seu pai? Cheguei, claro. Depois, claro, mexeram no SINCA. E tinha mais de um modelo do SINCA. Mas eu cheguei a... Agora, o motor era muito fraco. O motorzinho dele era um motorzinho fraco. Os carros franceses, eles... Não só o SINCA. O Citroën, o Gordini, Dauphine, etc. Eles eram muito econômicos. E pra ser econômico, o motor, entendeu? Geralmente era muito fraco. Não dava pra competir com o GM. Chrysler, que tinha um motor V8. Imagina um motor V8, quer dizer, oito cilindros em V. Era um monte de caminhão, aquilo. Era um monte de caminhão. Agora, o SINCA, eu acho que ele tinha um modelo V6. Tinha seis cilindros. Hã? Seis cilindros, eu não lembro se era... Eu acho que era em V também, né? Era em V? Porque era praticamente o que eles faziam na época, né? Motor em linha. Era difícil um motor em linha, assim como o Vox, por exemplo. Motor Boxer, né? Era mais... Era tipo V mesmo. Tipo V. É. Agora, você vê por aí que... Mas, de qualquer forma, eu acho que... Tem um fato que eu vou contar só depois que você falar aqui do nosso curso. Opa, vamos lá. Lembrando dos cursos aqui do Heraldo Barbeiro. Comunicar para chegar lá e Media Training para o Mundo Corporativo. Se você quer aprender a se comunicar de maneira mais efetiva e principalmente com confiança para ser um líder, se tornar um líder de referência. Então, esse é um curso que você precisa assistir. Comunicar para chegar lá. O outro é se você quer se comunicar com a mídia de maneira efetiva. Esse é o Media Training para o Mundo Corporativo. Estou deixando os links aqui na descrição do vídeo que vai te direcionar para a página de cada um desses cursos onde você vai obter mais informações. Agora sim. Fernando, nessas nossas conversas aqui, e a gente sempre tem a participação do pessoal, tem mandado comentários e tal. E lembrando de coisas que a gente não lembra, mas, por favor, pode mandar porque aqui ninguém é doido da verdade. Essencial, exatamente. Está sempre aberto. Nós falamos o seguinte. Quando a gente falou do Banco Bamerindos, nós falamos daquele jingle que colou, né? O tempo passa, o tempo voa. Mas o Banco Bamerindos... Bom, depois nós falamos do cobertor Paraíba. E tinha o jingle também. Aí depois falamos da GS, a lâmpada, a queimar, falou da GS. E agora você diz, e o SINCA? O SINCA, não me lembro de uma publicidade do SINCA, mas me lembro de uma ação de marketing que foi extraordinária. Na época se criou aqui para copiar os seriados americanos, que tinham meia hora de duração, né? Papai Sabe Tudo, Lanceiros de Bengala, sei lá, e Volta para o Fundo. Como é que era? Aquilo é o gigante do futuro. Enfim. Família do Rémi. Ah, enfim, tal. Perdido no Espaço. Perdido no Espaço. Por aí. Eles criaram o Vigilante Rodoviário. Aliás, eu até conheci o ator. Um cara muito simpático e tal. Então criou essa série. E o Vigilante Rodoviário também tinha um cachorro. Nem me lembro o nome do cachorro dele. Você era um pastor alemão, não é? É um pastor alemão. Qual era o carro que ele usava? Cinca. O carro era o Cinca. E eu me lembro, inclusive, de tê-lo visto numa exposição certa vez, ao lado do carro Cinca. Então, quer dizer, aquilo popularizou o carro de uma maneira extraordinária. Você pensava em conforto, em luxo e um carrão. Veja bem. Porque na época a polícia rodoviária não era da polícia militar. Ela era uma entidade à parte. Aliás, o pessoal da polícia rodoviária era considerado a elite. Era o pessoal da elite. Incorruptível. Se quisesse dar uma grana para um guarda daqui, você estava perdido. O cara estava na cadeia. Então, ele tinha aquele uniforme. Era um uniforme marrom e tal, com chapéu. Parecia um guarda americano. Lá foi inspirado, nos Estados Unidos. Mas o carro era o Cinca. Então, a partir daí, você não conseguia mais separar o Cinca do luxo, da beleza do carro e do fato de que você estava na estrada como estava o Vigilante... Aliás, tem uma musiquinha. De noite ou de dia... Dá para tocar um pedacinho? Vamos, vamos tocar. Vigilante, rodoviário. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante. Vigilante, guardando toda a estrada, forte e confiante, é o nosso camarada, bravo vigilante. E vincula, né? Não tem jeito, vinculou, né? Não tem jeito. E eles... Agora, eles não aguentaram muito tempo. Como você sabe, todo mundo sabe, eles não duraram muito tempo. Porque a concorrência foi muito forte. Havia outras montadoras vindo para o Brasil, a concorrência era muito forte. E como eu disse, a empresa francesa não tinha tanto capital para investir no Brasil como outras empresas. E uma coisa até que o seu pai falou, de lembrar do luxo do carro, as estradas não eram estradas para o Cinca. As estradas eram para a Kombi. Era para as caminhonetes da Ford, para a caminhonete da GM. É igual hoje, se a gente comparar os Porsche ou Ferrari, as ruas daqui de São Paulo não eram esses carros. Eu não dava. Começa o seguinte, começa que o carro muito baixo, ele era um carro baixo, nem nas ruas de São Paulo ele tinha lugar que não passava, batia embaixo. Então é muito baixinho, quer dizer, baixinho. Baixinho é o padrão brasileiro, não o padrão europeu. Agora, o que eles fizeram foi transferir o padrão europeu para o Brasil sem fazer uma adaptação para a realidade brasileira. Outros fizeram, ou levantaram um pouco mais a calçaria, outros colocaram mais ingredientes na suspensão para aguentar mais, mas assim que eu não fiz. E acho que isso ajudou ela a perder prestígio no mercado e a fábrica acabou fechando. Aliás, ela não existe mais, né? É, no auge da produção, na verdade, em 64, 65, onde a fábrica, a empresa, chegou a ter 2.300 funcionários. Aí foi quando 65 começou a ter boatos que a Chrysler iria assumir o comando da filial brasileira e foi o que aconteceu. E aí nascia a Chrysler do Brasil. A Chrysler do Brasil. Poderíamos um dia também falar da Chrysler do Brasil. Outra excelente marca também. Herodotus, obrigado então. E olha, se você está gostando aqui dos nossos conteúdos, deixa aqui um comentário, se inscreve no canal também, manda uma mensagem para a gente, pode ser via WhatsApp. Agora, peraí, eu não vou falar sobre empresa de carro aqui não. Não, claro que não. Uma hora nós vamos falar de empresa de aviação também. Ah, aí tem Embraer. É, vamos falar também da VASP, vamos falar da Varig, vamos falar da Paner, é isso aí. Vamos falar de outras empresas, de outras atividades, certo? Vamos, vamos sim, vamos sim. Valeu, espero que tenha gostado, obrigado. Valeu Herodotus. Falou. Né Podcast.